Fala pessoal, João da Pensepe aqui. Nesse vídeo você vai aprender tudo o que você precisa para começar com o Styleds Components do melhor jeito possível. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o joinha, compartilhar com os amigos, deixar um comentário aí para fortalecer a nossa firma. Belezinha? Bom, vamos começar aqui abrindo o site do Styleds Components, então. Esse site aqui. E aqui basicamente ele tem algumas informações que a gente vai precisar, né? Como o link do GitHub e a documentação. Então vamos descer aqui para o site e chegar onde precisa, né? Vamos começar a fazer a instalação do nosso Styleds Components, do nosso projeto. Só para contextualizar aqui então, eu criei aqui para a gente uma aplicaçãozinha React novinha, zeradinha. Ela só tem o source.app.txt do nosso aplicativo hoje, nada demais. Tá bom? Então eu vou abrir uma nova guia do nosso terminal. Aqui, vamos ajustar a telinha para ficar bom. Fechou. E agora vamos providenciar a instalação. Aqui ele só dá o exemplo com o npm, mas lembrando, se você usa npm, se você usa essa sintaxe aqui, npm install, menos, menos, save, Styleds Components. Então, a gente tem que digitar yarn add e o nome do nosso componente, no caso, porque a gente usa o yarn aqui para fazer o nosso projetinho. Então ele vai começar aqui, ele vai fazer a instalação do seu Styleds Components. Então, vamos continuar aqui nas nossas docs para ver o que mais a gente precisa. Ah, ele fala aqui, recomendado, mas não necessário, e usar o Styleds Component Babel Plugin, se a gente puder. Não vamos precisar fazer isso, porque a gente está criando o nosso app com o React, Create React App. Então, vai ser tranquilo aqui para a gente, tá bom? Bom, agora acho que vai ser legal a gente partir aqui para o código para eu explicar como que é a sintaxe e como é que funciona. Hoje, se a gente pegar o próprio exemplo que vem no React, o que ele faz para a gente? O próprio React aqui, ele coloca para a gente um app.tsx, que é esse carinha aqui que está aberto, esse carinha aqui. E com esse app.tsx, ele também inclui um app.css, onde ele faz o jeito roots, o jeito tradicional de a gente inserir estilos em uma aplicação React. Lembrando que o exemplo aqui em React, mas funciona para qualquer outra framework em JavaScript, tá bom? Você pode usar isso no Angular e no Vue.js também. Então, aqui basicamente a gente declara um arquivo .cfcs padrão, onde ele contém os nossos estilos, e aqui a gente passa via classname exatamente o nome que foi nomeado aqui para a gente. Por exemplo, o app-header, aqui dentro do app-tsx em algum lugar, vai ter um classname com esse cara. Tanto é verdade que se eu vim aqui no app.header e trocar o background color por um vermelhão, quando eu voltar na minha aplicação, ele já vai mudar para cá. Não tem problema nenhum seguir essa abordagem, mas tem a biblioteca do Styled Components, que ele entra exatamente para a gente ter um jeito diferente de a gente estilizar a nossa aplicação. E como é que ela funciona? Basicamente, é legal a gente seguir um padrão de estilização por componentes. O que eu gosto de fazer? Eu crio o meu componente, então vamos criar um button, .tsx, e vamos gerar o borderplate padrão desse button, que é basicamente esse aqui. Então, vamos importar o React, criar uma interface para ele, e dar um export do button para cá, que dá um export de uma div qualquer. Aqui vamos colocar o nosso button, e quando eu clicar nele, só para a gente ver alguma coisa acontecendo, eu vou colocar um alerta falando, eu sou um botão. Só para a gente ter um teste, tá? Então, aqui está o nosso componentezinho, o botão basicão de tudo criado, ele não vai ter estilo nenhum. E aqui, na nossa aplicação, eu vou colocar o nosso button para cá, que eu estou importando ele aqui em cima. Olha que legal, o nosso botão já está aqui, vou tirar esses outros códigos aqui, que para a gente pouco importa. Vou tirar essa imagem aqui. Beleza, o nosso botão está aqui, está pequenininho, está feio, está o padrão do Chrome da minha máquina, né? Então, ele está no layout default, que o botão nasce. Agora, a gente gostaria de utilizar ele. Só para mostrar, né? Se a gente estivesse utilizando o padrão, a gente teria que vir aqui no app.css, garantir que o app.css estaria importado aqui dentro. Então, a gente teria que importar aqui, importar lá. Poderia ser que desse diferenças nos importes, ou eu tivesse duplicado, né? Todo aquele problema que o css, ele traz para a gente, né? Normalmente, a gente acaba se perdendo no css. Acaba tendo mais css do que a gente realmente precisa. Ou acaba tendo classes que nunca são usadas no projeto, nunca. Então, basicamente, um projeto em css, ele dá manutenção para a gente, e no longo prazo, ele fica difícil da gente manter a integridade e a consistência das coisas. Então, a abordagem legal da gente utilizar aqui, é a gente estilizar por componentes. No React, tudo é componente. E quanto mais quebradinhos os seus componentes forem, mais fácil vai ser a estilização. Então, vamos começar estilizando esse carinha aqui, ó. Como é que funciona a sintaxe? Primeiro, a gente vai declarar o nosso nome do botão, através de uma constante. Então, eu vou chamar de... Geralmente, eu gosto de chamar o nome... É um padrão que eu sigo, tá? Mas não é obrigatório. O nome do meu componente, seguido da palavra ou styled ou custom, tá? Fica a critério de vocês o nome que vocês querem dar. Então, geralmente, eu chamo de custom button, que esse cara, ele vai receber um styled. E aqui, a gente vai fazer o import do styled via styled components. Deixa eu só ver por que ele não importou. Tá instalado aqui. Deixa eu dar um reload no typescript, pra ver se ele vai identificar. Não tá importando. Vamos importar na mão, então. Import styled from styled components. Deixa eu ver se ele não identificou. Ah, beleza, ó. Importante isso daqui. Ele não identificou as tipagens do usuário do typescript, porque a gente vai precisar instalar o arroba types dele. Então, a gente vai copiar isso aqui, abrir novamente o nosso terminal e digitar assim, ó. yarn add-d de development, arroba types barra styled components. Fazendo isso daqui, a gente vai ensinar o typescript a identificar os importes do styled components. Reparem que aqui já até parou de dar erro. Então, beleza. Aqui a gente vai importar o styled. E aqui a gente vai usar a seguinte sintaxe. A gente vai digitar ponto e automaticamente ele vai aparecer todas as tags HTML existentes. Então, a gente vai estilizar alguma tag. Nesse caso, poderia ser um botão, poderia ser um HR, poderia ser uma session, poderia ser uma table, poderia ser um spam, poderia ser um div. Qualquer tag HTML é válida para ser estilizada. É importante notar aqui que a tag que eu colocar aqui, nesse carinha aqui, depois do ponto, é a tag que ele vai utilizar para gerar o HTML final para a gente que está aqui. Então, por exemplo, se eu quiser continuar com o comportamento de botão, no meu styled eu tenho que chamar um ponto button aqui. Tá bom? E na sequência, a gente abre os templates strings. Que aqui pode ficar um pouquinho confuso essa sintaxe para vocês, mas ela é bem simples. Basicamente, a gente abre a crase, que é o acento ao contrário. E abre dois aqui. E o padrão é a gente fazer esse carinha. Então, agora o que a gente vai fazer? Agora a gente vai começar a estilizar o nosso botão. Antes da gente começar, eu preciso fazer um paralelo aqui para vocês. Se eu digitar aqui, vocês estão vendo que o meu código está vindo formatado bonitinho, como se eu estivesse fazendo um CSS. Ele está perfeito, a formatação do meu código. Se vocês fizerem isso no VS Code de vocês, muito provavelmente, ele vai vir como se fosse uma cor de string. Então, ele vai vir assim. Só um exemplo. Background Color. O código de vocês, ele provavelmente vai estar assim. E vocês não vão ter as sintaxes, as cores aqui, para facilitar a vida de vocês na hora de desenvolver. Para isso, vocês vão ter que instalar essa biblioteca aqui no VS Code, que chama Styled Components. Essa biblioteca aqui, VS Code traça Styled traça Comptons. É a biblioteca oficial. Essa biblioteca, além de ajudar a gente a desenvolver, ela vai fornecer para a gente todos os highlights e os intelisenses necessários para a gente conseguir desenvolver de modo bem rápido. Tá bom? Então, depois que você instalou e voltou para cá, seu código vai estar colorido. E seguindo aqui, normalmente, vamos lá, então. Para a gente, vamos aumentar essa fonte desse botão aqui. Aqui é a sintaxe de CSS mesmo, tá? Vamos colocar um Font Size de 1EM e um Border Radius de 12px aqui, pode ser. Só para a gente ver o que acontece. Vamos colocar um padzinho nele aqui também para a gente ficar mais bonitinho. E uma Color. Acho que pode ser um branco, talvez. Vamos ver como é que acontece. Ó, esse aqui é um ponto importante, tá? Só de eu usar o Styled.button aqui não vai refletir em nada, absolutamente em nada da minha aplicação. Porque aqui que está a mágica do Styled Components. Eu não vou mais precisar, por exemplo, fazer isso daqui, passar um Class Name e pegar esse Custom Button e colocar aqui. Não, isso não existe mais, acabou. O Styled Components, ele gera para a gente isso daqui que a gente fez em forma de componente. Olha que legal. Então, a gente pode pegar esse carinha aqui e colocar aqui nesse lugar desse botão. Então, ele virou um componente de React aqui para a gente utilizar. Olha que legal. Nosso botão está aqui, ó. No caso, vamos colocar a Color Deep Black. Só para ficar melhor de a gente enxergar. Aí, achou de bola. Então, olha que bacana. Eu gerei um componente para mim, que ele é um componente que é, ele limita os layouts de botão. Isso daqui poderia ser lá, se é uma Div, ó. Eu posso trocar, ele vai trocando automaticamente para mim. Poderia ser uma Table. Claro que aqui não vai dar diferença de layout nenhuma. Mas qual que é o ponto que vocês têm que perceber aqui? Todo o resultado de um Styled ponto, alguma coisa, ele vai gerar um componente que a gente vai utilizar como se fosse um componente React. Então, a gente gerou um componente de estilos e estamos utilizando ele aqui embaixo para fazer o nosso estilo. Óbvio que em outros lugares, a gente não vai importar esse cara. Esse cara aqui, ele não deve ter esportes. Esse cara, ele deve ficar no mesmo nível do seu componente e só estilizar o seu componente pai. Vamos dizer assim que ele fica privado e o resto dos seus componentes, aí sim, esse cara aqui é o cara público que os seus outros vão chamar. Tá bom? Então, beleza. Aqui é o estilo básico, né? Esse aqui é o primeiro estilo que você precisa conhecer. E o próximo é que às vezes a gente vai ter que estilizar um outro componente React e não uma Div HTML pré-existente, né? Então, olha, o que pode acontecer? Vamos supor que a gente tenha um botão. Vamos chamar, vamos até renomear ele aqui, ó. Generic Button. Ele é um botãozão genérico lá. Tá na minha aplicação. E agora eu vou criar um botão transparente, tá? Tem outros jeitos de fazer isso, tá, pessoal? Jeitos mais otimizados que eu vou mostrar agora, mas vamos só considerar o lado de... o lado educativo aqui da coisa, tá bom? Então, vamos supor que agora é o outro jeito da gente fazer a estilização em cima de um outro componente, tá? Então, vamos supor que eu queria um button transparente, um outro teste X, tá? Vou criar todo o meu boilerplate aqui como já é de praxe. E esse carinha aqui, o que esse cara vai fazer? Ele vai importar o meu button, que é o componente que eu criei, que é esse carinha aqui, ó. Vou importar ele pra cá. Não sei, porque meus importes não estão funcionando, mas tudo bem. Então, import button from... o nosso button pra cá. Ah, que agora é generic button, né? O renome aqui, ó. Pera aí, então. Beleza. Vamos lá. Beleza. Eu importei o meu generic button e aqui no meu app DSX, em vez de eu chamar meu generic button, eu vou chamar o meu button transparente. Certo? O generic button não é mais chamado aqui agora. Obviamente, não vai mudar absolutamente nada, só que o que acontece? Esse button aqui, ele tem esses estilos, né? Font size 1, padding, color, tudo mais. Porém, esse button aqui, eu quero que ele... Bom, vamos lá. A font size, eu quero que mantenha o mesmo. O border radius, eu quero que mantenha. O padding, eu quero que mantenha. Mas a cor de fundo, eu quero que troque. Ou a cor do texto, tanto faz. Então, o que a gente pode fazer nesse caso? A gente tem que dar override nas propriedades passadas anteriormente. E nesse caso aqui, olha o que a gente pode fazer. Antes, a gente criou um botão do nada, a partir de uma tag HTML. Agora, a gente vai criar um botão a partir de um componente já existente. Então, eu vou chamar aqui, ó. De export custom button 2. Vou chamar só de 2, só para a gente não se confundir. Mas poderia chamar custom button, sem problemas. Onde ele vai fazer o styled ponto, o nosso button. E abrir a nossa sintaxe aqui, ó. E aqui no export, que é cost, né? Vamos importar o nosso styled aqui do nosso styled components. Opa! E importar o nosso button, que a gente tem na... Nosso generic button, né? Ah, ele já está importado aqui, ó. Então, vamos pegar o nosso generic button para fazer a nossa estilização. Reparem que já deu erro. E eu fiz esse erro propositalmente para mostrar para vocês. Com a sintaxe do styled seguido do ponto, a gente obrigatoriamente... O tab script vai ajudar a nós com isso. A próxima tag que a gente tem que passar, obrigatoriamente, é uma tag HTML. Nesse caso aqui, o generic button, ele é um tipo JSX, ele é um componente. Ele é um componente React. Então, nesse caso aqui, a gente usa uma sintaxe diferente. Quando a gente herda as propriedades de um HTML, é o ponto. Quando a gente estende um com outro componente, é que a gente está estendindo na hierarquia, né? Estamos copiando os layouts do outro e vamos dar override aqui. A gente, em vez de ponto, a gente usa o parênteses. E assim, eu consigo pegar o meu button. Ó. Agora aqui, vai lá com o pilot, faz sua mágica. Ó, background color vai ser transparent. Não vai ter borda. E a cor vai ser... Não, a cor vamos deixar. Tá bom? Olha que legal. E agora aqui no meu app TSX, eu vou colocar o generic button em cima e o button transparent embaixo. E vamos ver se deu certo. Custom button 2, extend do generics. Está aqui. Os dois estão iguais. Acho que esse background color aqui não deu certo. Pera aí. Bom, eu falei uma coisinha errada para vocês. Só fazer uma pequena correção. Eu falei que esse cara aqui, ele fica... Ele fica no nível do aplicativo. Ele não recebe o export. Porém, ele recebe o export em uma condição. E essa condição é quando a gente quer herdar esses estilos e estilizar por cima deles. Então, a gente quer aproveitar muita coisa do que tem aqui, porém quer trocar algumas outras coisinhas. Então, nesse caso, no primeiro botão, eu coloquei um export nele no custom button. E aqui no nosso botão transparente, o que eu fiz? Eu falo que o meu custom button, o que eu estava fazendo errado? Eu estava tentando herdar ele do generic. Não é do generic. É do custom button. Certo? Do estilo, do styled. Então, o que eu estou falando aqui? O meu custom button 2, que vai ser o nosso button transparente, ele vai receber os layouts que eu defini aqui no meu primeiro botão. Então, ele vai começar já com font size 1EM, com border radius 12, com padding de 025 e a cor black. Porém, agora eu já recebo tudo isso de pré-pronto. E eu posso adicionar mais coisas nesse botão sem interferir o anterior. Ou substituir, fazer o override daquelas informações por novas. Então, se eu dar uma olhadinha aqui, o font size no custom button 1 é 1EM. E nesse custom button 2 é 2EM. Então, ao salvar aqui, olha que legal. Eu peguei os layouts dos anteriores e substituí somente o font size. Tanto que se eu vier no botão aqui e trocar o border radius para 0, os dois botões, eles... É, falta o F5 aqui. Mas os dois botões, eles vão ficar quadrados, né? Ó, então... Esse daqui virou pai e o outro virou filho. Eu recebo tudo do pai, porém eu posso substituir. Lembrando que se não funcionasse, tem que dar um F5, tá? Então, se eu colocar o border radius 12 de novo, ó... Esse daqui ficou redondinho e esse daqui está quadrado por quê? Porque o refresh não funcionou. Então, dá um F5 e os dois ficam redondinhos novamente. Então, um herda os estilos do outro. Certo? E como esse daqui já quer um botão transparente, vamos fazer o que ele se dispôs a fazer, né? Vamos colocar o background color nele transparentes. E a color, vamos colocar white aqui para ficar bom com o fundo, ó. E o border, acho que a gente pode deixar none também. Ah, assim, ó. Fica bonitinho. E, beleza. É isso aí. Então, agora o que a gente já fez? A gente já declarou um botão do nada, né? Criando a partir de uma tag HTML. E agora a gente criou um botão herdando os estilos de um outro botão que já funcionava. Ah, João. Mas se eu tiver um botão transparente, um botão quadrado, um botão verde, um botão vermelho, um botão não sei o quê, um botão não sei o quê lá. Eu vou precisar criar todos esses componentes e ficar estilizando do pai? Putz, vai dar muito trabalho. Você pode. Mas você não necessariamente precisa. Aí que a gente entra no nosso terceiro tópico, que é o tópico das props, né? Como passar props para o nosso Styled Components e como renderizar isso condicionalmente. Que é agora que o negócio começa a ficar interessante. Esse exemplo aqui, ele foi mais um exemplo no sentido de ser educativo aqui para a gente, tá? Agora sim, faltou salvar ali. Então o que a gente vai fazer agora? Vamos possibilitar eu passar props para que eu consiga customizar esse meu componente dinamicamente ali conforme as props passadas. Tá bom? Então o que eu vou fazer aqui na minha interface? Eu vou falar, sei lá, vamos falar que esse botão pode ter três tons. Ele pode ser primário, secundário, error ou success, certo? Então aqui eu vou chamar uma etapa aqui de variante. Na minha interface, na interface do botão. Eu quero aqui, ó, success e vamos lá, mais uma, vou pôr danger. Dá para pôr todas essas, mas vai dar muito trabalho. Vamos só fazer as mais básicas. Então esse botão, ele pode ter a variante primária, secundária, sucesso e o danger. Vou colocar ela como opcional. E aqui na desestruturação do nosso objeto, eu vou colocar que a variante, por padrão, ela vai estartar em primária. Certo? E agora o que acontece? Para cada variante dessa, o nosso botão vai ter uma cor diferente. Então quando for sucesso, o botão tem que ser verde. Quando for danger, o botão tem que ser vermelho. Primário, sei lá, pode ser azul. E secundário pode ser roxo. Tá bom? Então agora, o que acontece? A gente tem que pegar essas variáveis, jogar para o CSS e renderizar condicionalmente. Então, o que a gente faz? A gente tem que passar essa propzinha aqui para o Styled Components desse jeito. Claro que vai dar pau, tá? Porque a gente tem que informar o Styled Components que ele está recebendo alguma coisa. Então, a gente pode simplesmente falar que esse Custom Button, ele vai receber essas props aqui, ou a gente pode criar uma interface própria para o nosso Custom Button. Então, vamos utilizar essa daqui para ficar mais simples na nossa vida por enquanto. Então, entre o primeiro crase e o final do button, a gente abre o final de menor e maior, que é para indicar uma interface do tipo Generic do TypeScript, e passa dentro dela o button props. Quando eu faço isso, automaticamente, se eu não repassar as propriedades que estão descritas aqui, o meu Custom Button, ele não vai dar pau porque é opcional. Mas se essa props fosse obrigatória, ele ia reclamar e falava, olha, o Custom Button precisa repassar a variante ali para mim. Então, passando a variante, o que a gente faz? A gente está repassando essa props recebida para o nosso botão para cá. E, automaticamente, quando a gente faz isso, a gente consegue fazer layouts ali de CSS para a gente renderizar o que a gente quiser. Então, vamos lá então. O que a gente vai fazer? Background color. E agora, melhor ainda, vamos ser mais simples. Vamos colocar a sintaxe. Aqui, a gente tem que lembrar sempre que a gente está em uma sintaxe de CSS. Uma sintaxe de JavaScript normal, template string. Então, aqui a gente vai usar a linguagem JavaScript para misturar com o CSS. Então, aqui eu vou colocar uma interpolação aqui no meio do meu template string. E essa interpolação, ela vai receber uma função. Pode parecer um pouco complexo aqui, mas já vai ficar mais claro para vocês. Só lembre-se disso aqui. Quando a gente tem um text no JavaScript e usa essa sintaxe, e uma variável qualquer, por exemplo, name, que recebe João, um textinho básico, o que a gente pode fazer? Eu sou o name. Certo? A gente pode fazer isso com o JavaScript normalmente. E é isso aqui que a gente vai fazer com o template string. Essa mesma ideia aqui. Então, aqui, como é que funciona essa sintaxe? Aqui a gente tem que abrir uma funçãozinha. E essa funçãozinha, ela vai receber um bocadinho que chama props. Ou qualquer nome que você quiser. E aqui a gente dá algum tipo de retorno aqui para a nossa função. Tá bom? Aqui já virou um código JavaScript normal. Vou deixar o autocomplete fazer aqui para a gente. Mas, aqui a gente poderia, case primary return, background color, e a color está lá. Vai lá, TypeScript. Faz seu nome aí para nós. Vamos lá. Então, case primary, case success, case secondary, case danger. E vamos pôr um default. Reparem que eu já estou com o código JavaScript dentro do meu CSS, tá? É isso que eu quero que vocês percebam. No meu default vai ser simplesmente um return de background color red. Só para a gente ver isso aqui funcionando na prática. E agora fechar para cá. E fechar para cá. Então, olha que legal. Aqui virou um código JavaScript padrão dentro de um CSS. Estou fazendo... Estou pegando as minhas props. O que é essa props? Props é o retorno que o props está ali de component e ele retorna aqui para a gente. E aqui ele tem várias coisas, ó. Ele tem props.tema. Não é assunto desse vídeo, mas eu posso ter um tema de cores personalizados para fazer dark mode, light mode. Mas aqui dentro a gente vai conseguir encontrar as nossas variáveis que foram passadas para ele, ó. Tudo isso através do TypeScript. Então, eu consigo acessar o meu props.variant. E quando o background color for do tipo primário, eu quero que seja blue com cor white. Quando for sucesso, eu quero que seja green com cor white também. Acho que vai dar um contraste bom. Quando for secundário, eu quero purple com white na color de texto. Danger, eu quero red com cor white. E o background color pode ser um, sei lá, pode ser um transparent. Pode ser esse aqui mesmo. Certo? Então, olha que bacana. Teoricamente, ele deve renderizar para a gente o botão blue com a cor branca, porque nada foi passado para ele. Ó, show de bola. Então, se a gente vir aqui no nosso app.tsx, a gente acabou de dar dinamicidade para os nossos botões. Então, por exemplo, eu consigo implementar quatro botões aqui e passar para ele as minhas variantes. Então, o primeiro vai ser do tipo primary. O segundo vai ser do tipo secondary. O terceiro vai ser do tipo danger. Danger. E o quarto vai ser do tipo success. Olha que legal. Temos o mesmo componente reaproveitando as propriedades que a gente foi passado ali para o stylet component. E assim a gente consegue fazer a dinamicidade que nós quiséssemos. Vamos só fazer mais alguns exemplos aqui bacanas para mostrar para vocês. Eu não recomendo muito essa abordagem, mas só para ilustrar, vocês poderiam fazer assim também. Vamos supor que eu quisesse ter a font size customizada. Eu poderia passar a font size para cá, do tipo string. E aqui, nesse caso, a font size eu vou receber ela, ela é opcional. Então, aqui eu abriria o meu template string. Faria props aqui. Aqui, olha que bacana. Eu já posso até desestruturizar esse cara e já pegar direto o meu font size aqui para a gente economizar código. E aqui eu poderia retornar para mim a seguinte sintaxe. O font size foi passado? Se foi passado eu coloco ele. Se não, o padrão default é um M. E desse jeito aqui, eu consigo passar para cá o meu font size aqui também. Que vai receber o font size desse cara para cá. Aqui eu não vou nem precisar setar o meu parâmetro default aqui, porque aqui nesse ternário eu já especifiquei que se nada foi passado, virou um M. Então, você tem essa possibilidade de passar o qual você quiser. E font size para cá. E agora no meu app TSX, para cada botão meu, eu consigo colocar um font size customizado diferente ali do que eu quiser. Então, por exemplo, um M, dois M, três M. E esse daqui vai ser o diferentão, ele vai ser 20 PX, 10 PX. Salvei aqui, ó. Mudou. Então, eu consigo até customizar esse nível de propriedades aqui que eu quiser. Tá bom? Tem outra propriedade aqui que a gente pode passar também, que é do tipo booleana. E ela serve, é o mesmo jeito. Deixa eu pensar num caso aqui. Need to have show padding. Vamos lá. Show padding vai ser do tipo booleano. Então, eu vou passar aqui o meu show padding, que eu vou colocar como padrão para ele o true, porque eu quero que ele tenha padding. E aqui no meu custom button, eu vou colocar o meu show padding para cá. E aqui, eu já automaticamente, eu já vou ter ele. Então, esse padding aqui, ele só vai ser renderizado se eu tiver o meu componente de show padding aqui. Então, o que eu vou fazer? Já desestruturar minhas sintaxes aqui para cá. Pegar o meu show padding, que ele já deve ter parado aqui. Ah, aqui uma dica, tá? Se você não colocar essas setinhas aqui, o VS Code, ele não consegue se localizar. Agora que eu coloquei, ele vai mostrar para mim, tá vendo? E aqui, eu consigo colocar a minha sintaxe booleana, né? Esse show padding aqui, mostra o show padding para lá. Tá bom? Se vocês quiserem colocar... Pô, se eu quiser colocar o padding aqui, e se tiver o show padding, aí sim eu coloco esse carinha. Se não, eu coloco, sei lá, eu coloco um zero para não deixar nada. Pode? Pode também. É bem dinâmico aqui. Vocês organizam conforme for melhor para vocês. Então, nesse caso aqui, todos os botões, eles são true, mas o botão número 3, eu quero que o show padding seja falso. E prontinho. Os dois primeiros estão com padding, o terceiro não. E os meus botões, eles estão ficando customizados. Um aviso muito importante. É extremamente importante que a sintaxe do style de componentes que vocês criam esteja fora do componente, porque senão ele vai sofrer renderizações desnecessárias e vai deixar uma performance muito ruim na aplicação de vocês. Então, é extremamente importante que quando vocês declararem os componentes, eles estejam fora do seu componente principal. Então, o meu componente principal está aqui dentro, o ciclo de vida da minha aplicação ocorre aqui dentro. E o meu style de componentes, ele está para fora. Ou seja, ele não vai impactar pelos re-renders que porventura esse componente estiver a ter e eu não terei problemas de performance na minha aplicação. Então, é muito importante que vocês nunca, por hipótese alguma, façam isso aqui. Até porque o export não ia funcionar, mas a conste sim. Então, isso aqui é uma péssima prática. Vocês não devem fazer isso. Vocês não podem fazer isso. Tá bom? Então, deixem sempre fora. Então, beleza? E eu acho agora que para a gente finalizar, uma última coisa aqui. Isso aqui é mais uma questão de TypeScript, mas eu acho que pode facilitar a vida de vocês. As três propriedades que esse botão está recebendo, eu preciso repassar lá para o meu custom button para eu poder visualizar eles, para eu poder modificar. Só que pode ser que tenha propriedades que o meu custom button não precise receber. Por exemplo, se a gente tivesse uma propriedade obrigatória chamada text, e essa propriedade aqui, vou colocá-la como obrigatória. E essa propriedade aqui, eu utilizasse ela fora do meu style de componentes. Então, por exemplo, eu utilizasse esse carinha para renderizar o texto do botão, e ele viesse aqui, olha que merda. O meu text, ele não tem nada a ver com o meu style de componentes, porém, o meu custom button, ele está ali. E isso vai ser chato da gente gerenciar, né? Porque, pô, eu não preciso passar essa propriedade para lá, vai ficar algo desnecessário. Nesse caso aqui, tem um truquezinho de TypeScript que a gente pode fazer, que é criar uma interface personalizada para o meu custom button. E a gente pode fazer assim, ó. A gente poderia simplesmente criar uma interface chamada iCustomButton, onde ela recebe as propriedades que eu usei anteriormente. E passar essa propriedade aqui, essa interface, para o meu button props. E agora eu não preciso mais repassar o meu text. Só que qual que é o problema disso? Ficou horrível, né? Por quê? Porque, pô, eu acabei de duplicar todas as minhas coisas. Então, para a gente não ter esse problema de duplicação, tem um trick aqui, um truquezinho de TypeScript, que a gente pode criar uma interface que ela tenha o extends do button props. E eu herde as propriedades da minha classe pai, da minha interface pai. No caso, ele herdou todas. Porém, isso aqui não resolve o nosso problema. Por quê? Porque o text está sendo herdado também. Então, eu ainda tenho que passar o text para cá. No caso, tem uma outra propriedadezinha que chama omit, que eu posso fazer essa sintaxe aqui, ó. Olha que bacana. Então, agora, o que eu estou falando aqui para o meu TypeScript? Ó, herda todas as propriedades do meu button props, porém, sem a propriedade de text. Assim, eu consigo reaproveitar a minha sintaxe e dizer, bom, para esse botão, para a estilização deles, eu vou usar somente a variante, o font size e o show padding. Qualquer outra, esse cara, ele nem vai enxergar e nem vai receber. Então, aqui embaixo, ó, não tem mais erros. O text é lá e as minhas propriedades de styles ficam para cá. Aqui ele está dando pau porque agora eu coloquei o style e o text como obrigatório. Agora, então, basicamente, o que eu posso fazer é isso aqui agora. Então, vamos chamar aqui de button 1, 2, 3 e 4. Salvando aqui, ó, button 1, 2, 3 e 4 e cada um no seu quadrado ali. Nenhum interpreta, nenhum bate com nenhum outro. Espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. O style de compras é uma biblioteca fantástica e eu recomendo o uso para todo mundo. Aqui na Pensep a gente usa demais. Então, se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, dê o like, compartilha o vídeo aí, comenta, manda para os amigos, dá uma ajuda aí para a gente. Belezinha? Até a próxima!